Já é hora de acordar Pois eu sei que só Jesus nos envia toda luz Iluminando todo o que é que segue sem errar Mas Ele quer brilhar e o teu ser se levantar E fazer-se um velho homem, um novo homem pra lutar Se você quiser ser feliz É só abrir o seu coração Pare o povo e deixe de sofrer Pois antes que chorasse Um dia alguém chorou por você Sei que agora aqui tudo é ilusão Mas Jesus me deu a sua morte mal Eu não tinha profissão Nem ninguém pra me ajudar Ele apareceu e deu-me os direitos de amar Ele quer brilhar e o teu ser se levantar E fazer-se um velho homem, um novo homem pra lutar Se você quiser ser feliz É só abrir o seu coração Para o povo e deixe de sofrer Para o povo e deixe de sofrer Mas antes que chorasse Um dia alguém chorar Se você quiser ser feliz Se você quiser ser feliz Pois antes que chorar Pois antes que chorasse Um dia alguém chorou por você Por você Por você Por você Amém.